A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Meu pai, sempre que vai à sauna ou na piscina, diz que recarrega suas energias. Música Perto de mim, foram meus melhores amigos. E juntos, sempre vivemos as melhores aventuras. Tem até cascata na piscina. É muito legal. Minha mãe, quando sai com as amigas pro fitness, ou pro ofuro, diz que volta outra. Será que é algum tipo de mágica? Quando meu avô vem me visitar, ele sempre me leva pra fazer o piquenique. E minha avó adora me mostrar o orquidário. Eu moro numa casa de dois andares. Eu tenho um quarto inteirinho só pra mim. E todo domingo, meu pai faz o melhor churrasco do mundo. Bem, eu não sei se é o ar puro, se é a diversão, ou se é a tranquilidade. O que sei é que o médico é minha casa. E que eu e a minha família queremos pra sempre toda a magia de viver aqui. E que eu e a minha família. E que eu e a minha família. É um domingo fechado, onde você tem a segurança garantida. Faz com que você... Permita que seus filhos saiam à rua, Brinquem com outras crianças e tenham tudo em correntes. A impressão foi uma surpresa muito agradável de se chegar no lugar de todos esses compramentos magicamente colocados, coordenados entre si e criando um lugar especial.